Vamos falar de Previdência Municipal, o assunto foi tratado hoje na Câmara com a presença de Dr. Pessoa, assim eu soube Elivaldo Barbosa, quem traz as informações. Na verdade, foi no Palácio da Cidade. Era para ser na Câmara, depois foi adiado para o Palácio da Cidade com a presença da bancada, não só da bancada aliada, mas como a maioria dos vereadores, estavam lá, no Palácio da Cidade, 22 dos 29 vereadores da Câmara Municipal. Mas com os vereadores a reunião não foi realizada. Confusão grande, daqui a pouquinho a Lídia tem as informações dos desdobramentos desse encontro frustrado hoje lá no Palácio da Cidade. Mas o assunto foi debatido e está sendo motivo, ou está na mira da Prefeitura, para adotar essas mudanças no sistema de Previdência do município, que pode já já ter a proposta de aumento da alíquota de 11% para 14% nos salários dos servidores referentes ao desconto da Previdência. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O prefeito confirmou o pedido que será encaminhado à Câmara Municipal de Teresina para elevar de 11% para 14% o desconto da Previdência Municipal no contra-cheque dos servidores, mas prometeu compensar os que ganham menos. Nós estamos estudando qual é a melhor maneira para aqueles vulneráveis, aqueles pobres, aqueles lascados que estão dentro da nossa filosofia, nós não deixarmos ser penalizados. O vice e secretário de finanças detalhou a compensação financeira para os servidores. Descartou prejuízo após a implantação da nova alíquota da Previdência. Os servidores mais vulneráveis, que é o grosso do servidor da Prefeitura, não perderá nenhum centavo sequer. A alíquota muda de 11% para 14% e a Prefeitura vai compensar essa perda. Todos os servidores mais humildes, que é a grande maioria aqui, podem ficar tranquilos, confiar no prefeito que não vai perder uma moeda. O doutor Pessoa não perde nem uma moeda. Mas declaração forte o vice-prefeito Robert Rios deixou para o final da entrevista. Foi sobre a saúde financeira do IPMT, o órgão da Previdência do município. Segundo Robert Rios, os cofres da instituição sofreram assalto e responsabiliza gestões anteriores à atual. O IPMT sofreu vários golpes. De uma vez só, pegaram 22 milhões do IPMT e transferiram para um banco que faliu 48 horas depois. O IPMT, de 2017 para 2020, deixou de entrar no cofres do IPMT uma quantia de 300 milhões, uma quantia expressiva de 300 milhões. E nós estamos fazendo toda uma análise do que ocorreu ali, para saber quem são os responsáveis e quem serão responsabilizados por esse desastre do IPMT. O que aconteceu no IPMT, eu com a experiência de 40 anos de policial, posso dizer com toda tranquilidade, sem ofender a ninguém, foi um assalto. O IPMT foi assaltado e nesse tempo não tinha Covid, os assaltantes nem sequer usavam máscara. E, Elivaldo Barbosa, mais declarações duras de Robert Rios em relação a administrações anteriores, Elivaldo? Então, que cenário temos no IPMT? O fato de ter esse debate, essa reforma, que é uma imposição legal, vamos lembrar, não tem nada a ver com o rombo do IPMT. Nada a ver. Essa discussão de reforma é uma necessidade imposta pela legislação, pelas mudanças da reforma previdenciária no Brasil. Porém, a Prefeitura agora, na nova gestão, está dizendo que a situação lá nunca foi saudável, ou não é saudável. Não é saudável, não tem uma situação folgada do ponto de vista financeiro. Foram declarações duras, jamais afirmadas lá pelo vice-prefeito. Ele hoje revelou uma denúncia gravíssima, gravíssima. Se refere a rombo superior a 300 milhões de reais e responsabiliza as gestões passadas. Disse que os cofres sofreram assaltos. Então, a gravidade é muito grande. E anuncia providências, apurar responsabilidades em torno dessa situação complicada do Instituto de Previdência do município de Teresina. E aí, houve uma reunião, um encontro, para tratar, para discutir esses e outros assuntos. Na verdade, o encontro seria, não é, Lídia? Para discutir como a Prefeitura encaminhará essa mini-reforma da Previdência, sem nenhuma ou grandes relações com a situação financeira do PMT. Com essa denúncia de robert. Não, é o trâmite. Porque, veja só, só a Previdência complementar, que já está na Câmara, tem causado um certo, uma polêmica, resistência dos servidores. Então, imagine a outra parte, que diz respeito exatamente ao aumento do desconto de 11% para 14%. Então, a Prefeitura chamou lá alguns técnicos de dentro da Prefeitura e até de outras instituições, para dar uma explicação para a bancada, para os vereadores, para os legisladores. Porém, os legisladores chegaram lá cedo, os vereadores, chegaram lá 9 e meia. Nós estávamos na Câmara, não era, Lídia? E aí, o presidente já falou em casa, não, o tempo está atrasado, atrasado, vamos falar comigo, atrasado. Vamos para onde? Para a Câmara. Fomos lá na Câmara. Os vereadores estavam todos lá, 22. Para a Prefeitura. Para a Prefeitura. Estavam todos no Palácio da Cidade, os 22. Passou um pedaço, todos bateram em retirada. Ficaram apenas cinco, não é, Lídia? Lídia Brito. É, ficaram apenas cinco vereadores, são os vereadores da base do prefeito, o doutor Pessoa, e chama a atenção que a retirada teve início pelo presidente da Câmara. O vereador Jeová Alencar, ele foi o primeiro a sair, e os vereadores saíram seguindo Jeová Alencar nessa retirada, E os que ficaram foram apenas Luiz André, que é do PSL, Robert Valqueiroz, do DEM, o líder do prefeito, Renato Begé, o vereador Dudu, e o vereador Joaquim Caldas, que é do MDB, o partido do prefeito doutor Pessoa. A gente tem até uma foto que mostra a reunião, né, aí, apenas com esses cinco vereadores, os técnicos do IPMT, o prefeito doutor Pessoa e o vice-prefeito Robert Chirios. Era para ser 20? 22. 22, só ficaram 5. Só ficaram 5. Por que dessa reunião? Porque esse projeto vai para a votação na terça-feira, né, na próxima semana, e houve esse adiamento da votação que iria ocorrer ontem, né, na quarta-feira, a pedido do sindicato, essa votação foi adiada para a próxima semana, e o prefeito queria esse momento com os vereadores para fechar um entendimento e garantir que a proposta vai passar em primeira votação na terça-feira. Lídia, ficou claro que, aqui na fala do Alivaldo e na sua, que o problema, a discussão era como esse projeto vai tramitar. Ou seja, o prefeito chamou os vereadores da base para dizer, olha, turma, a gente quer que isso aqui passe. Agora fica uma questão, por que eles saíram da reunião? Que tipo de desavença está havendo entre Palácio da Cidade e Câmara de Vereadores, ou base de sustentação do prefeito, que provocou essa saída? São dois pontos aí, Joelson. Primeiro, os vereadores afirmaram que se sentiram desprestigiados pelo prefeito quando uma reunião foi marcada para 9h30 e a reunião teve início 11h da manhã. Os vereadores afirmaram que foi muito tempo de espera e que eles teriam outros compromissos e que não poderiam ficar esse tempo todo esperando o prefeito doutor Pessoa. Mas o outro motivo que a gente ouve nos bastidores é de uma insatisfação que começa a crescer na Câmara de Terezinha. A verdade é que a Câmara tem duas bases hoje, uma base do prefeito doutor Pessoa e uma base do presidente, Jeová Alencar. A base do presidente é maior do que a base de doutor Pessoa. Jeová tem praticamente todos os vereadores na sua base, quando doutor Pessoa não tem aí toda essa articulação que Jeová tem liderando essa base na Câmara de Terezinha. E um ponto que começa a dificultar esse relacionamento é essa insatisfação, que começa a crescer com a possibilidade de Pessoinha, o filho do prefeito doutor Pessoa, ser candidato a deputado estadual. Isso gera insatisfação e começa a repercutir, essa informação de bastidor. E que essa insatisfação teria tido também, seria um dos motivos também para essa debandada que ocorreu hoje nessa reunião. Uma resposta então política. Com certeza, Joel, isso não é a primeira vez na Câmara Municipal de Terezinha. Eu lembro bem que na tramitação da reforma administrativa, a Câmara deu uma demorada, deu uma segurada na aprovação da reforma administrativa proposta pela época, pela Prefeitura de Terezinha, que acabou sendo aprovada depois. Mas eu lembro bem que numa sessão lá, de discussão, chegou o Pessoinha lá. E quando ele chegou, ele, na mesma hora, o presidente Jeová Leicá suspendeu a sessão. E deu uma postergada, deu uma demorada no exame... Na sabatina. Exatamente, na sabatina do presidente da... Adolfo Nunes. Adolfo Nunes, exatamente, na A7. Da A7. Então, ele deu ali uma resposta também àquela forma como o filho do prefeito chegou lá. E agora, junto com essa situação política, não deixa de trazer esse desconforto muito grande, não é? Não vou dizer que seja um rompimento, mas já era aí esse princípio de conflito. Soube até que agora eles estão almoçando, almoçaram agora lá na Câmara Municipal, lá no Salão Nobre, né? Toda a estrutura lá foi armada para que os vereadores almoçassem lá mesmo, discutindo essa situação tensa do ponto de vista político, que, como a Lídia disse, a base do vereador Jeová Leicá, ela é maior e mais articulada do que a base do prefeito, o doutor Pessoa. E gera, de fato, esse desencontro muito grande. Sobre até que o cardápio foi um leitão. Foi um leitão. E a presença do presidente da Assembleia tem misto com os filhos. Foi lá conversar com Jeová Alencar e aproveitou e participou também do almoço. Olha só, então crise política entre membros da base de sustentação do prefeito e a Prefeitura de Teresina. As informações da Lídia Brito e do Anivaldo Barbosa, que inclusive você vai ver, claro, no blog da Lídia Brito, no cidadeverde.com e em Anivaldo Barbosa em tempo real.